Um aviso eu já mandei, de novo eu vou dizer, repito com satisfação Que os coelhos é o poder, desembarça vagabundo na pala de bondal Todos sabem da verdade, que boca invadiu a João, pode soltar rei Um aviso eu já mandei, de novo eu vou dizer, repito com satisfação Que os coelhos é o poder, desembarça vagabundo na pala de bondal Todos sabem da verdade, que boca invadiu a João, e se você vir pra ti, tu tá ligado X-Boy não fazer de moça, de teatro é furado, diz coelho e São Martins Só menor cabuloso, de fuzil e de ciclone, é menor dedo nervoso, tu não é mais que ninguém Tarra de costa, só faz falar de chegada ainda, diz que não é resposta Se liga aí, papá frango, eu mando no embalo, Léozinho, tu é cabueta X-9, Araki, safado, vê se pá rumo a ré, logo pra se esconder E tu era FPM, agora é SPV E como o ditado já disse, pra viver não precisa matar Gago falou que Sump disse, se brotar vai apanhar E como você não quer mais confusão Se tu diz que tu é menor, já tá com a 9 na mão Sump mandou um recado, agora eu diga tu Tu deixou de babar, tá agora Baba o juro, pra cego eu manda sim Não tô mentindo não no baile Do tal quando eu canto, você fica boladão Quase que você chorou, quando eu disse assim Cego tu é fã dos coelhos, deixa meu bora invadir Alemão já tá ligado, não entre em desespero E dois X-9, tão ciente que eu sou o banique dos coelhos E Sora que já falou, vê se não se envolve Se pinta na igrejinha, dá de o te esperar de glote Um aviso, um aviso eu já mandei De novo eu vou dizer, repito, com satisfação Que os coelhos é o poder, desembarça vagabundo Não é pala de bundão, todos sabem da verdade Que boca invadiu a João E se você vir pra aqui, tu tá ligado Se boy não fazer de moça, de teatro é furado Que os coelhos e São Martins Só é menor cabuloso, de fuzil e de ciclone É menor dedo nervoso, tu não é mais que ninguém Carra de costa, só faz falar de chegada ainda Diz que não é resposta, se liga aí papafrango Eu mando no embalo, treuzinho, tu é cabueta De nove ara que safado, vê se tu arruma uma ré Logo pra se esconder, que tu era FPM Agora é SPV E como ditado já disse, pra viver não precisa matar Gago falou que Sump disse, se bota vai apanhar E como você não quer mais confusão Se tu diz que teus menores já tá com a nove na mão Sump mandou um recado, agora eu diga a turma E tu deixou de babar, tá agora? Baba o juru, pra cego eu manda sim Não tô mentindo não, no baile do tal quando eu canto Você fica boladão, quase que você chorou Quando eu disse assim, cego tu é fã dos coelhos Deixa meu bora invadir, alemão já tá ligado Não entre em desespero e dois de nove Tão ciente, eu sou banique dos coelhos E só hora que já falou, vê se não se envolve Se pintar na igrejinha, tadinho te espera de glock Um aviso eu já mandei De novo eu vou dizer, repito Com satisfação, que os coelhos é o poder Desembarça vagabundo, não é falar de bundão Todos sabem da verdade, que boca invadiu a João Tá ligado né? Não adianta mais uma minha favela E safado não fala não, hein? 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 Obrigado.